No hotel, quando eu entro pra tomar um café e gul. Olha quem eu encontro. A naja. As pedras se encontraram, foi, filho? Cuida, filho. Cuidado, bisquinha. Cristian Bell disse que tá pronto pra pegar a marreta com vocês. Me deixa um pouquinho. Vamos pegar a marreta, vamos pegar os boi pretos. E vocês? Os boi pretos. Vamos carregar a marreta no colo? Vai carregar os pretos. Pronto toda hora. Nasceu pra dar o babuinho. Nasceu pronto, né, filho? É, é o toque deu, deu. Mas vocês são um toque demais, filho. Agora, e aí, depois da apresentação de marreta, o cabo emendou? Diga aí. O cabo tá emendado agora, hein? Tá emendado, não tá, filho? Depois eu sou ratifico, filho. Mestre da doma, pichula. Por que eu tô aqui falando que eu vou deixar de ganhar de você o X1, não, viu? Nós é a Bahia, mas nós devemos fazer o X1, nós dois, pai, que eu sou seu fã. O homem é luz, o homem é talpada. Vixe, dá a força, clica e compra. Show, galera. E o gordo tá por cá. Ah, bicho grande. Marreta.